E ele disse assim, foi por isso que eu fugi, porque eu sabia que o Senhor era misericordioso e poderia perdoar essa raça ruim do pecado. Jonas é o único profeta que se tem notícia que ficou triste porque a mensagem deu resultado. Jonas é o único pregador que eu já ouvi falar que ficou chateado porque a mensagem alcançou pessoas. Só que aqui eu aprendo a última lição, se for guardar, guarda essa. Aqui eu aprendo a última lição, sabe qual é? Deus salva até os nossos inimigos. Eu gostei de ficar sentado aqui. Deus se recusa a ser inimigo dos nossos inimigos. Deus, porque a gente pensa que pelo fato de nós não gostarmos de alguém, Deus não vai gostar também. Só que Deus não é seu parceiro. Deus não é propriedade sua. Deus não é seu. Foi Jesus quem disse, todas as vezes que orarem a Deus, orem assim. Pai nosso que estás nos céus. Pai nosso que estás nos céus. Pai nosso que estás... Peraí irmão, o Pai não é meu. O Pai não é seu. O Pai é nosso. Eu sou da Assembleia de Deus. Só que eu passo a maior parte do meu tempo pregando pelo Brasil. Eu não visto a camisa de um ministério e digo, Deus só opera na minha igreja. Vem aqui que você vai receber um milagre. Como se fosse em outro lugar e não fosse receber. Posso dizer uma verdade? Deus é Pai dos assembleanos, dos presbiterianos, da igreja batista, da wesleyana, da atraína as nações, das catedrais, das igrejas de garagem. Deus é Pai do bispo, do pregador, dos obreiros. Mas Ele é Pai da prostituta, do drogado, do oprimido. Deus é Pai! Deus é Pai!